Música Namaste, barco! Música 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 Jaisuda, galaboto, juhi, ili, sebanti, tagara, parichata, varamasi, kareira, ato se susun-se susun. Bianca, o Scout терia? Bianca! Bianca, vou mexer. E está aqui, o bem, a embate, a B é E B Estou lá, Lone cano bater, lo, ni, lo. E na pachiche, pone cano ka, orone cano bater, orou. Ka, orou. Jo, eu vou deixar de deixar de fora, a gente vai falar com. Para eu ver aqui, apre, caro. Para eu ver. E na pachiche, são, pone de gama tráfete, dou. São, fete, dou. E na ba chiche, ja, bate mingou ause o prago, ba, a ne lame dicaí li, ja am li palar, que é o palar, ja am ba li, ja am li ron, pachie ause o prago, du, a ne dicaí ti, ya ame kanou ya, du, di, ya, A na ba chiche, ya am li palar, a ne dicaí li, ja am li ron, pachie ause o prago, ba, a ne dicaí ti, ba sa a galvo, no gulabirang pachie, ja am li palar, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.